Com certeza. Dito isso, Gaiteiro, aposto, meu querido jacaré no violão, né? O Borges já tá com a cordeira preparada, né? Resta te desejar, Tchepa Gundes, boa sorte, né? Pra nós dois. Risca a Gaita, Gaiteiro, e quem sai cantando sou eu. Cruz. Resta te desejar, Tchepa Gundes. Que roncou como o leão. E hoje eu quero beber o sangue do teu coração. E apertar tua garganta pra faltar ar no pulmão. Pois pelo teu desacato, tu vai ver como é que eu trato quem vem bancar o machão. Cruz. Esse vai ser o nível. Quem vem bancar o machão, me escora, tu não me escora. Cada laçaço que eu dou, tu te assusta e te abavora. Mas se eu te der uns miliscão, tu dispara logo e chora. Daí o Fagundes derripa, eu te arranco, pofo e tripa. E te tiro o pescoço fora. Cruz. E vamos compartilhando. Me tira o pescoço fora, então vou ser violento. Tua cabeça anda suja de inveja do meu talento. Mas hoje eu vou te curar e te dar como tratamento. Um copo de sabão em pó pra te beber num gole só pra limpar teu pensamento. Pra limpar meu pensamento, pra ti eu não peço benção. A nossa troca é igual e tem uma vantagem imensa. Hoje eu sou o teu juiz, vou fazer tua sentença. Boi brabo eu vou decangã, que hoje eu vou te esmagar. Que nem torresmo na prensa. Coruzes. 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 Que um prato de bucho azedo Eu vou te rogar duas fragas E não vou guardar segredo Vais vomitar o que come E quando ouvir o meu nome Tu vai te mijar de medo Tu vai te mijar de medo Não adianta te assanhar Que hoje, seu Marco Aurélio Você não vai me ganhar Que a briga entre nós dois Não deixo tu me arranhar E às vezes dormindo tu sonha Tu é igual mulher sem vergonha Que gosta de apanhar Tu não mexa com as mulheres Por favor, não faça assim Burro que não evolui Morre comendo capim Tu quer ser melhor que eu Vai te deitar, graxaim Porque tu não me incomoda Vai lavar teus pés com sód E depois esqueça de mim Depois esqueça de mim Eu vou te dar um aviso Tu deve tomar cuidado No lugar onde eu piso Tu é o tipo de cascavel Que vive batendo guiso Vou te mostrar como eu faço Vou só te dar uns laçaço Que é pra te criar juízo Juiz eu tenho bastante Eu já sei da minha sina De bater nos invejosos Já virou minha rotina E eu preciso me cuidar Dessas aves de rapina Que querem me derrubar Mas tu pega pra capar A vantagem se termina Cruz Vantagem não se termina Tu sabe que eu sou fometa Tu querendo me pegar E eu te encho de gambeta Mas hoje, seu Marco Aurélio Vou te botar na sarjeta A tua vida é a marca Tu é meu burro de carga Pra puxar minha carreta Todos Pra puxar uma carreta Acho que tu tá doente Tu contas muitas histórias Na maioria do mente Sem contar as consequências Do teu zap inconsequente Se fabricar é teu ofício Tens que morar Tens que morar num hospício E não no meio de gente Um abraço queoma branco de lençóis paulista E não no meio de gente E não no meio de gente Eu acabo com teu sorriso Eu vou te dizer pra ti Que tu tá louco de juízo E eu cantando contigo Já estou em prejuízo Hoje eu vim no teu programa Pra acabar com a tua fama E com o novo rei do improviso Meus amigos Chegou aquele momento De dar mais dois versos Pra cada trovador Que o nosso tempo já tá acabando O novo rei do improviso E é ele que está aqui O senhor mexeu comigo E com você nunca mexi E esse povo é testemunha Que droga eu nunca perdi Do teu cor eu tiro o lasque Vai morrer lambendo as cascas Das frutas que eu já comi Das frutas que eu já comi Sai daqui ô seu macaco Eu vou te dizer cantando Eu te afundo lá pro buraco São coisas que eu não gosto De trovador puxa saco Não flocha o pé no lançante O Gildo cantava bastante Mas você é muito fraco Te despede Marco Aurélio Mas você é muito fraco Boa noite gauchada Chefagundizando cheio Da tuas papagaiada Das bobagens que tu diz Todo povo dá risada Porque o teu verso não ferve E o Chefagundiz só serve Pra ser saco de pancada Cruz Último verso Chefagundiz Pra ser saco de pancada Eu sei que o povo vai gostar Entre eu e entre tu O povo vai apostar O povo vai apostar Todos aqui do Rio Grande E outro do Paraná Compro com meus compromissos Vim terminar o serviço Que eu fiquei de terminar Luz Muito bem Esse é o intuito do programa Muito bom Sangue e morte Não temos mais tempo, né Rafael? Não temos mais tempo Um minutinho para as considerações finais Então resta nos agradecer A cada um de vocês Que fazem o sucesso do Tragos e Trovas Mais uma vez agradecer A parceria do Fábio Do meu produtor Rafael Deoz Chefagundiz O microfone para o teu Boa noite Boa noite, meu Muito obrigado Marco Aurélio Mais uma vez Quero te agradecer de coração Que Quando a gente faz isso aqui Isso aqui é uma É uma brincadeira Que a gente faz Para divulgar a nossa trova Gaúcha Que bom fazer essa parceria contigo Com o Rafael Deoz E os demais amigos Muito obrigado Com certeza Mais uma vez Agradecer a presença Do Juarezinho Lá do Piquete Pirapó Obrigado Juarez Obrigado pela presença Meu querido amigo Borges Meu colega cordionista Jacaré Obrigado pela presença E sempre Como sempre digo Sempre agradecendo a Deus Que é pai Que é filho Que é Espírito Santo Amém Até quarta-feira que vem Com uma nova atração Aqui no nosso Tragos e Trovas Aê Aplausos 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 Aplausos